Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais vídeo no canal, gente, hoje é domingo, mas eu não sei quando esse vídeo vai sair pra vocês, porque eu já tenho mais vídeos na frente pra liberar, então não faço a mínima ideia quando que esse daqui vai sair pra vocês, mas... Vamos ver, né? Hoje tem feira aqui na cidade, na cidade não, no sítio vizinho, do lado. Aí hoje é dia da gente ir pra feira, né? É bem raro a gente ir, pra falar a verdade. Só que hoje a gente vai, vou comprar fralda pro Javi, não sei o que que eu vou comprar, eu vou comprar algumas coisas pra lá. Se der, eu gravo tudo pra vocês. Eu tô aqui cascando uma laranja porque eu vou deixar o Javi com o pai. O pai vai ficar olhando ele pra mim, eu vou deixar a laranja, né? Porque ele... O Javi, se ele estiver comendo alguma coisa, ele fica de boa. Mas se ele não estiver, ele fica estressado. Aí eu vou cascar a laranja aqui pra ele. Eu vou deixar lá, e também, gente, porque ele tá melhorando agora, sabe? Dá gripezinha, então... Levar ele nesse sol e nessa poeira, não é certo? Não é muito bom não, né? Aí eu vou deixar ele com o pai por conta disso. Mas é isso, né? Aí eu vou cascar aqui pra ele. Vou deixar lá pro pai dar pra ele. Ó... Toda de cascadinha. Aí eu vou levar lá pro pai. E... E é isso. Aí eu já troquei de roupa aqui. Fiz um coque aqui, meu doido, no cabelo. E vamos assim mesmo, gente. É bem pertinho. Aí eu vou rapidinho lá com o Dani. E eu acho que ele tem... Acho não, tem que comprar fralda pro Javier também, porque a fralda dele acabou. Aí eu vou comprar fralda pra ele. E é isso. Aí, o que dá pra eu gravar, eu gravo, tá bom? Vou levar vocês comigo. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam do like, se é muito importante pra mim. Me inscrever no canal se for inscrito. Ativar a sua identificação. E me siga lá no Instagram. Que fica sempre aparecendo no cantinho da tela pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Chega de falar aqui. Já vamos aí pra mais um vídeo. Chega de falar aqui. Chega de falar aqui. Chega de falar aqui. Acabamos de chegar, né? Ó, tô com as coisinhas aqui. Vou mostrar pra vocês o que a gente pegou lá. Nem gravei muita coisa por lá Porque eu fico com vergonha de gravar Porque também na feira é muita gente E no mercado tava lotado Daí eu gravei só um pouquinho Pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês que a gente pegou lá Cheguei, gente, o Javi tava dormindo O pai colocou ele pra dormir Porque ele ficou com o pai, né? O pai colocou ele pra dormir E ele tava lá na cara do pai Eu peguei ele, putei ele aqui no berço Liguei o ventilador, porque lá não tem ventilador Aí fica calor, porque ele é bem calorento Vou virar a câmera e manchar tudo que a gente pegou lá pra vocês Então, gente, eu vou manchar pra vocês Começar por essa sandalinha aqui Que a gente pegou pro Javi Eu tomei assim se ela vai dar ou não Mas o rapaz falou que troca se não der Foi super baratinho Foi 10 reais essa sandalinha, gente 10 reais a gente comprou Porque O Javi tá praticamente sem sandália, gente, sabe? Você tem uma coisa que o pessoal Quando eu tava grávida me falava Que não era pra mim vestir Era em sandália Mas, gente, eu comprei pra vocês Que eu senti muita falta de sandalinha Porque eu caí na onda do povo e não comprei Mas eu senti muita falta Vai ser uma coisa que Em uma próxima gestação minha Eu vou investir muito Vai ser em sandalinha Porque, pelo menos comigo Eu uso muito Então eu fico comprando assim agora Não é de um em um Porque eu não me preparei Na gestação Não comprei sandalinha, né? Mas a gente usa muito Aí a gente compra essa daqui, ó Ela é bem simplesinha Quando a gente sai assim Eu gosto assim dela abertinha Por conta do calor e tal Então foi 10 reais Essa sandalinha bem baratinha Eu gostei dela Vou ver se vai dar sandalinha Eu troco domingo Próximo domingo Aí aqui o meu pegou essa tesoura A gente passou lá Numa lojinha que tem essas coisas Aí ele Ele pegou essa tesoura aqui pra ele Porque ele sempre tá mexendo Com essas coisinhas lá, né? Ali no salãozinho dele Aí ele pegou Aí aqui a gente pegou O fígado De galinha Fígado de frango Deu 7,34 Esse daqui Até eu vou Lavar tudo certinho Pra geladeira Pro fígado Aí aqui manga A gente pegou só uma Pro Javi mesmo Ela deu 90 centavos Gente, bem baratinha O quilo dela era 1,80 Aí a gente pegou aqui uma manga Aqui tem uva Tem um quilo de uva Aí podia misturar Tanto da verde Como da preta Aí a gente misturou Pegou dessa e dessa aqui Aí aqui é um quilo Deu 8 reais Isso aqui, gente Muita uva Muita, muita uva Vou higienizar certinho Porque tá na geladeira Aí aqui, ó Tem Tem peixe A gente comprou peixe também Deixa eu tirar aqui A gente comprou meio quilo De cada um Esse daqui É peixe manjuba A gente conhece aqui De manjuba É uns peixes bem pequenininhos Ó, tá vendo? Bem pequenininho mesmo É Esse aqui com cuscujinha É muito gostoso E esse aqui Piaba A gente chama de piaba Não sei o nome disso aqui Esse aqui A gente chama de piaba Ó, ele já é maiorzinho Tá vendo? Mais gordinho Esse aqui é mais fininho Então meio quilo e meio Deu 10 reais Aqui meio quilo Foi Meio quilo era 5 A gente comprou 1 quilo Deu 10 E aqui, gente Pegamos Rexona Que o nosso Acabou E pegamos Esse lecinho aqui Pro Javi Vem bem pouquinho, gente 70 unidades Só pra completar O que ele já tem aqui, né? A gente pegou Esse aqui, ó 4,49 E 2 4,80 Esse aqui Rexona pra nós E pegamos Essa fralda Pro Javi Da Hipopó Hipopó Baby, né? A minha cunhada Ela usa na Isadora E ela é muito boa E eu já Eu já usei, né? Eu já peguei da Isadora Quando assim Quando a Juvravia acaba Ou quando a Juvravia apaga Apaga mesmo Acaba A gente sempre fica pegando Uma da outra, sabe? Aí eu peguei já Da Isadora Pra usar no Javi Quando a Juvravia acabou E ela é muito boa, gente Aí eu comprei Dela E, gente Muito baratinho 12 reais Um pacotinho dessa aqui Eu venho com 20 fralda Então eu peguei Dois pacotes Dela Deu 24 reais aqui E vem 40 fralda Então acho que compensa, né? Então a gente pegou Fralda pra ele Que tá faltando E foram essas As coisinhas Que a gente Comprou, gente Foram essas aqui, né? Não foi muita coisa A gente nem é acostumado A ir lá pra feira De domingo Só que hoje Deu vontade da gente ir E eu acho que o Juvravia acordou, gente Mas foi isso Compramos peixe Manguinha pro Juvra Do céu Olha a hora que eu tô voltando Com vocês É... 4h30 da tarde Botei com vocês Só agora Só agora que deu pra eu voltar Depois daquela última hora Que eu mostrei pra vocês O Juvravia acordou Aí eu... É... Fiquei com ele Depois fiz almoço Depois do almoço Coloquei ele pra dormir Aí limpei a casa A organizaçãozinha que eu faço, sabe? Após almoço Organizei Tinha tudo arrumadinho Tá tudo limpinho Graças a Deus Agora o amor foi ali Uma... É uma lanchonete, né? Pertinho Daquele casa Que vende lanche Essas coisas Aí ele foi lá Ver se comprou pastel pra gente Ver se tem, na verdade Né? Não sei Porque a gente nunca comprou lá É a primeira vez Aí ele foi lá agora Ver se tem E... Aí levou o Javi Coração na mão Gente, que ele levou o Javi Mas eu confio nele Eu sei que ele tem cuidado com ele Aí ele levou ele E eu fiquei aqui Aí eu tava Dando uma organizadinha Aqui no... No best do Javi Tava cheio de roupa dele Aqui pra dobrar Ai... Dobri a maioria E ainda tem alguns Que eu preciso dobrar É... Vocês viram Não foi que de manhã Eu comprei fralda Repus aqui, ó Tá todo cheinho Ó O trocador Trocador não O porta-fralda dele Sai daqui É pra me pendurar E colocar aqui Aí tava aqui Dobrando, ó Algumas roupinhas Aquelas de ali O Javi jogou no chão Aí tava dando jeitinho aqui E... Vou ver se eu vou lá Na casa do pai Que eu tenho que pegar Umas louças minhas Que tão lá Que lovem também louça Só vou ter que fazer agora Mas já fiz um monte de coisa Aí... Vou pegar lá também E... Trazer pra mim guardar E é isso, gente Ó o que meu sogro Trouxe Mel Esse aqui é mel, gente Ele que tira, tá bom? Mel É... Lá perto da casa dele Ele que vai lá Quando ele vê que tem Abelha Europa Abelha, né? Não sei Isso aqui ele vai lá E tira Isso aqui é mel Aí ele colocou Nos vidrinhos assim De refrigerante Lá volta de certinho E colocou dentro Mas isso aqui é mel mesmo, gente Mel, melzinho Meu esposo ama Aí ele trouxe pra gente Trouxe acerola Trouxe algumas coisinhas Que ele sempre traz Coisa de verdura Coentro É... Alface As coisinhas assim Ele sempre tá trazendo pra mim Pra mim e pra minha cunhada, né? Aí, gente Vou continuar aqui, né? Dando a minha organizadinha Aqui no berço dele Antes que ele chegue Pra quando você chegar, né? Ele saiu com muito sono, gente Com muito sono Muito, muito, muito sono Ele tá Então, provavelmente Quando ele chegar Ele vai dormir, né? E é isso Aí eu mostrei pra vocês Almoço Mas o almoço foi bem Simplesinho Fiz só um Um feijãozinho refogado Uma abóbora refogada Arroz E... Fígado, né? Que eu mostrei pra vocês Que a gente comprou Mas é isso, gente Vou continuar aqui, ó Organizando Depois eu mostro pra vocês Como ficou Quando o Dani chegar Não sei Vão ficando por aí Pra gente ver o que vai acontecendo Gente, o Dani chegou Aí eu esqueci Já tava esquecendo De mostrar pra vocês A gente tá aqui comendo, ó Dá um oi, mano No meu vídeo Você nem falou um oi 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 Aí, ó Ele comprou Eu vou virar pra mostrar pra vocês Já tava esquecendo de mostrar Lembrei só agora Pegou de queijo O meu gosta de carne Mas só que eu gosto de queijo É, por isso que ele pegou de queijo Aperta, amor, pra ver o que é isso aí Hum Ai, querido Ai Então, a gente tá comendo O meu comprou o refrigerante também Estamos aqui saboreando A gente tá comendo A gente tá bebendo de sono Tá caindo de sono Meus amores Dia seguinte por aqui, gente E agora já é parte da tarde Já vai dar uma hora da tarde Só tô aparecendo com vocês agora Ontem eu nem lembro mais O que foi que eu gravei pra vocês É... Nem lembro mesmo Real Acho que foi quando a gente comeu pastel Eu acho Mas nem gravei nada, gente Mas pra vocês Depois daquela hora eu Eu não sei o que foi Acho que eu tomei banho Não sei E ficamos de boa Sem fazer nada O Dani foi jogar bola Foi brincar aqui na frente Com os meninos Eu fui pra aqui pra frente A gente aproveitou um pouquinho Aí nem gravei mais nada pra vocês A noite tomei banho Lavei cabelo Não, não lembro mais Como foi ontem Sei que eu tomei banho Lavei cabelo Mãe jogou bola Ficamos curtindo um pouquinho Aqui na frente E nem voltei com vocês mais Aí Hoje, né Hoje é segunda Aí eu nem Nem Como é que diz Ó, vamos assistir Aí eu nem voltei com vocês Mais cedo Porque Eu acordei muito tarde Acordei quase nove da manhã Aí quando eu acordei Eu fui Editar vídeo Editei vídeo E deixei salvando Passou mais ou menos Uma hora Quase uma hora Salvando vídeo Demora muito Aí Enquanto tava fazendo isso Eu fui Dar organizadinha na casa que eu dou Organização diária E fazer almoço, né Aí nem deu pra eu voltar com vocês É mais cedo Por conta disso Aí Aí depois que salvou o vídeo Que eu fiz a comida E tudo O meu chegou Já almoçou Mãe tá tomando banho Pra voltar pro serviço agora Aí o celular descarregou, né Aí eu Tava até no carregador Por isso que tá aqui nesse lugar Aí descarregou Eu coloquei no carregador Aí eu decidi voltar aqui com vocês Pra conversar um pouquinho, né Mas por isso que eu nem voltei com vocês ontem Nem mais cedo Agora já é parte da tarde Daqui a pouco Vou dar um banho no Javi Pra ele dormir um pouco Pra eu fazer minha organização Pós-almoço Que eu sempre faço Sempre comento aqui com vocês Que eu sempre gosto de fazer, né Minha organização Minha limpezinha pós-almoço Quer limpar fogão Passar pano na casa Pra ficar tudo limpinho Limpar o balcão Essas coisinhas, sabe Que eu gosto de fazer Mais focado na cozinha, sabe Pra deixar tudo limpinho Pra não ficar aquela bagunça Porque quanto mais você acumula Pior é, né Mas, gente, é isso Aí eu vou dar um banho No meu príncipe daqui a pouco Aí o Javi acordou junto comigo Na verdade eu só acordei Porque ele acordou Aí quando ele acordou Fui fazer os cachinhos dele Passei o cremezinho Gente, que creme maravilhoso Aquele que eu mostrei pra vocês De um indeliz Acho que é assim que fala Do... Daquele do vrido azul Eu mostrei pra vocês em vídeo aqui Dá uma vasculhadinha Que vocês encontram Se vocês não viram Meu Deus Que creme bom Tá aprendendo a falar Titi agora, gente Aí Tô amando, gente Tá ficando os cachos Perfeitos nele E abaixou Porque antes o cabelo do Javi Era aquele cachado Sabe, bem volumoso E agora não Não joga, mamãe É um... Ficou pro cabelo do cachado Tá agora pra cacheados Mais baixo Então tô amando Vou ficar comprando um dedo Pro Javi Ah, e outra coisa A Javi, gente Já tá dando passinhos Também A Javi tá com oito meses E... Tá Treze Doze dias Eu acho Não Tá com mais Eu não lembro Sei que ele vai fazer nove meses E sete agora E... Não, não tá com treze dias Nem quatorze Não, tá com mais Muito mais Não lembro Sei que ele vai fazer Nove meses Dia sete Agora mês que vem E... Ele já tá dando passinhos, gente Eu coloco ele em pézinho no chão Ele se equilibra Já dá dois a três passinhos Então, digamos aí, né Que o Javi vai andar antes de um ano Eu acho A... O meu primo Ele andou com nove meses Vamos ver como o Javi vai ser Eu já tô dando passinhos Depois eu vou ver se eu consigo gravar Pra me incluir aqui nesse vídeo Pra eu mostrar pra vocês Porque é bem difícil Tem que passar muito tempo Pra ele não cair Mas é isso, meus amores Daqui a pouco eu vou dar um banho nele E pôr ele pra dormir Aí daqui a pouco eu volto com vocês Voltei Tava aqui, ó Comendo de novo Comendo toda a panela Tava com fome Porque eu comi bem pouquinho Na hora do almoço E porque eu comi muito cedo O Javi chegou cedo Porque o patrão dele saiu Eu acho Aí ele veio cedo pra casa Aí assim que ele chegou A gente foi almoçar Tava morrendo de fome Mas É Vou dar a minha organizadinha Agora na casa Que eu gosto de dar Vou limpar aqui o fogão Vou Limpar o balcão Tirar essas coisas E olha o tonto de laranja Que o meu sogro trouxe Um tonto de laranja Assim, né? Voltando aqui Aí vou limpar o chão Depois acho que vou tomar um banho Tirar uma sonequinha Até se o Javi não acordar Porque o Javi já Tem uns 10 minutos Que ele dormiu Aí eu tava com fome Não, vou comer Porque eu não aguento Eu não queria besteira Eu queria comida Aí eu comi um pouquinho Agora eu vou Começar a organizar Agora as coisinhas Primeiro eu vou tirar as coisas De balcão Para o balcão E o fogão Então, bora lá comigo Acompanhe tudo por aí E o fogão Gente, mostra pra vocês O estado da minha planta O Javi simplesmente destruiu Essa planta Vocês viram no vídeo Da faxina Que eu coloquei ela aqui Não foi? Aí Como o Javi fica andando No andar já dele Ele veio aqui E Arrancou Pode ver que só tá As folhas amarelas As que tão Tipo, cortadas Ó Foi onde ele arrancou Ó Ele rasgou as folhinhas Ó Tá vendo? Não tô mostrando nada, né? Deixa eu mostrar Ó Onde ele cortou Tá vendo? Ó Ó Ó Esse aqui, ó Onde ele rasgou As folhas Essa daqui Ele rasgou hoje Amanhã ela já vai Já tá começando a amarelar Aqui na pontinha Tá vendo? Então a bichinha ficou bem feia Foram as folhas que ele Que ele bagunçou Sentei aqui no chão Que eu tô um pouco cansada Mas, gente A vida destruiu minha plantinha Pode ver que as folhas Que não estão Rasgadas Estão, ó Super de boa Tá vendo? Essa daqui, ó Folhinha bem verdinha Inteirinha Saudável Agora as que ele Rasgou Aqui outra Tá vendo? Bagunçou tudo E as florzinhas Ele também arrancou Ficaram tudo murchinha Tá saindo mais aqui Mas, gente Mas, claro, gente Que ele não colocou na boca, tá? Ele Foi tipo assim Eu tava arrumando a casa aqui E eu vim olhar Quando eu vim olhar Ele tava arrancando tudo Ó, tem até O pedacinho Dessa daqui Que eu falei pra vocês Que ele arrancou Tá vendo? Ele simplesmente Arranca e joga Ele não põe na boca Ele puxa E joga Aí quando eu cheguei aqui Tinha um monte de pedacinho No chão E ele tava devorando A plantinha Puxando tudo Ficou feio O bichinho Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela lá fora Né? Eu vou cuidar dela Eu traço as folhas amarelas Todas elas Vou ver se A gente salvar ela Mas acho que dá pra salvar Não foi nada demais não Só traço as folhinhas Aguado Deixa tudo certinho E, gente Eu sou péssima Pra cuidar de planta Eu não faço a mínima ideia Como cuida de planta Eu não sei nem que planta é essa daqui Não faço a mínima ideia Que planta é essa daqui Se você conhece essa planta Coloque aqui o nome dela Pra Pra me saber Porque eu não sei Essas plantas Todas as plantas que vocês veem aqui em casa Elas eram da minha mãe Elas não eram minha A folhinha arrancando Elas não eram minha Eu não curto muito plantas Eu coloco assim na casa Mas pra Mas Era Todas as da minha mãe Essas plantinhas Aí Como ela faleceu, né? Aí ficaram aí Essas plantinhas Aí eu peguei algumas O Meu irmão pegou outras Alguns Alguns vizinhos Colega dela aqui Pegaram outras Aí a gente foi Fez assim, né? Só dividindo as plantinhas Porque aí meu pai Não usa planta Dentro de casa Nem nada, né? Acabou que ficou pra gente Essas plantinhas Ó, gente Elas já estão soltando As bichinhas Elas estão bem molinhas Porque As bichinhas estão destruídas Ó Ó como já dá outra cara Quando tira essas folhas feias Mas a bichinha precisa De um cuidado Ó como ela ficou vazia Ó o tanto de folha Tá vendo? Sou péssima Em planta, gente Eu não faço a mínima ideia Como cuida Sim, ó E essa sacola aqui É uma sacola normal Né? Eu coloco pra Porque fica bem O fundo dela Como é furadinho, né? Porque quando a gente Agua tem que sair a água Aí surge assim A cerâmica Eu coloquei sacolinha E também tem um pedacinho De cerâmica aí embaixo Tá vendo? Mas A vizinha Eu tô apocando Na minha plantinha, gente Mas eu vou colocar ela pra fora Vou deixar ela lá um pouquinho Vou cuidar dela Vê se eu sei cuidar Vou dar umas pesquisadas Como cuida de planta Gente, que eu não faço a mínima ideia Mas é isso Quando vocês viram Eu já limpei o fogão Já limpei o balcão E agora eu vou Varrer esse chão Não sei não, gente Se eu vou passar pano Tô pensando seriamente, viu? Tô com tanta preguicinha Cansadinha Acho que eu vou só Tô aqui sentada no chão Eu vou só varrer Mais tarde eu passo um pano Senão quando a gente chegar Eu peço pra ele passar pra mim Mas é isso Chegou de falar E vamos lá varrer essa casinha Deixar tudo limpo Tchau Tchau Pronto, gente Casa limpa Organizadinha Tudo limpinho E Aqui na sala Deu organizadinha o sofá E Organizei as almofadinhas Ó Vou mostrar pra vocês A sandalinha do Javi Que eu Eu já mostrei na verdade Sujo aqui, ó Dando com o meu aqui É Já mostrei pra vocês Na verdade, né? No início do vídeo Que a gente comprou lá na feira Mas, gente Ela não deu No Javi Vocês acreditam? Ela não deu Aí Vou ter que levar ela Vou ter que levar ela domingo Pra Trocar, né? Por outra Ela nem deu, gente Achei tão lindinha ela Aí Vou pegar outra pra ele E eu mostro pra vocês aí Nos próximos vídeos Tá bom? Mas Infelizmente Não deu Essa Essa daqui Mas É isso, gente Tudo organizado Agora eu vou Descansar um pouco Tô bem Sei lá Parece que eu fiz um monte Então é isso, meus amores Aproveitar pra me finalizar o vídeo Com vocês Gravei um pouquinho aí Pra vocês, né? Todo domingo A gente vem pra feira Não mostrei muito pra gente Porque eu fico morta de vergonha Porque Muita gente, né? E às vezes o pessoal Às vezes eu tô gravando Aí o pessoal Não quer que grave ele Essas coisas saibam Aí eu fico meio com receita Mas Deu pra me mostrar Bastante coisinha Nesse vlogzinho aqui Com vocês É Mostrei pra vocês Compartilho com vocês Nossas comprinhas Dia da semana Tá bom? Mas É isso Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Por favor Não esqueçam do like Que isso é muito importante Se você tá assistindo até aqui Confere aí rapidinho Se você já deixou o like Por favor Vocês não tem noção Como isso me ajuda De verdade Tá bom? Já deixa o like Se inscreve no canal Se for inscrito Tipo de notificação Me siga no Instagram Fica sempre aparecendo Nesse cantinho de tela É nesse ou é nesse? Não sei Mas é isso Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau